Música 500 corretores de São Paulo e região metropolitana participaram na sexta-feira dia 25 do Fórum de Oportunidades. O evento com foco em novas estratégias e tecnologias para o mercado de seguros aconteceu no Maxud Plaza e teve suas inscrições esgotadas com uma semana de antecedência. Um grande evento fragmentado, atendendo a quase 3 mil corretores, levando aos corretores de seguros o entendimento, uma percepção dos produtos que estão à disposição dele como corretor para cada vez mais entender e atender as necessidades dos nossos clientes. Em seguida tivemos o painel Tecnologia a Serviço do Corretor de Seguros, Ameaças e Oportunidades, com a presença de grandes executivos do setor para tratar sobre o perfil dos consumidores de seguros na internet, além de outras pautas relacionadas à tecnologia. Realmente, quando o Sincor promove esse tipo de fórum, o corretor que investe o seu tempo num evento como esse, seguramente ele está ampliando as suas chances de negócios. Música Acho que é muito importante essa reunião, reunião dos corretores, reunião com as seguradoras. Já o painel Oportunidades Diferenciadas e Negócios Pouco Explorados discutiu o atual momento do corretor e os desafios de apresentar novos produtos aos milhões de consumidores potenciais do mercado brasileiro. E podemos ver aqui que é um mercado pujante, que cresce em taxas efetivas, acima do crescimento do mercado. É um mercado ainda que tem uma baixa penetração do PIB, porém é um mercado que tem evoluído muito, investido, os profissionais têm se preparado. Um fórum que permite todas as companhias e os seus corretores discutirem as estratégias, oportunidades e formas de desenvolver o nosso negócio. Em seguida, foi apresentado o painel Seguros e Benefícios para Pessoas Jurídicas, que contou com a presença de especialistas em produtos para este segmento. O tema do empreendedorismo, um tema muito vivo aqui em São Paulo, patrocinado pelo Sincor e todas as seguradoras, a exemplo da Bradesco Seguros, é uma grande entusiasta do tema. Afinal, empreender é pensar em como fazer mais negócios, gerar mais riqueza e o desenvolvimento do mercado. Eu estou achando muito importante o evento, porque a gente tem oportunidade de ouvir várias opiniões diferentes e saber o que o mercado tem de novo para nós, corretores, em termos de oportunidade de negócios. Para o encerramento, tivemos um talk show do presidente do Sincor São Paulo com a intensa participação dos corredores. Tchau, 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 tchau. Tchau.